Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados. Vejo também na tela o deputado Jean Kuma, também seja bem-vindo. Mas eu consulto o deputado Ana Campagnolo, já entrou? Ainda não, mas vai entrar. Senhores deputados, havendo coro regimental, estamos dando início, então, a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação e os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da sexta reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhores deputados, concópio, como se encontra, aprovado. Encontra-se à mesa, senhores deputados. Um requerimento assinado pelo eminente deputado Fernando Kreling, que pede uma audiência pública para que seja ouvido o senhor secretário de Estado da Fazenda, convidando o senhor Luiz Antônio Zamin, presidente do Sindicato Comércio Varejista e Petróleo de Santa Catarina, e sua advogada, a doutora Caroline Carlesso, também o senhor Jefferson David de Espíndola, presidente do Sindicato Comércio Varejista de Derivado de Petróleo do Litoral Catarinense, região de combustíveis, e também do senhor Júlio César Zimmermann, presidente do Sindicato Comércio Varejista e Derivado de Petróleo de Brumenau, e também Vicente Santana, presidente do Sindicato Comércio Varejista e Derivado de Petróleo de Florianópolis. Quero aqui levar o conhecimento, vossa excelência, que a deputada Marlene Frenger já havia requerido audiência pública, nós já havíamos, já foi aprovado no âmbito interno desta comissão, já havíamos marcado a data, mas em razão da saída, da exoneração do deputado secretário Paulo Eli, nós desmarcamos e vamos marcar oportunamente a data. Foi a vossa excelência que marcou? Ah, sim, desculpe. A deputada Marlene marcou outra reunião. Foi. Quero retificar, pedir desculpe, mas foi a deputada Luciana Carminati. Então, se os senhores deputados concordam, vamos a pensar esse presente requerimento ao requerimento da deputada Luciana Carminati e fazer de forma conjunta ainda em outra data a ser marcada, tendo em vista a exoneração do secretário. É discussão. Não havendo que a queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, mas como se encontra, aprovado. Vamos à pauta, senhores deputados, dos projetos de lei. Tenho os seguintes projetos para relatar. Projeto de lei de número 077.0 barra 2021, que acresce o artigo 2º B, a lei 13.01516 de 2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização a título oleroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado, por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou particulares, estabelece outras providências. O projeto de lei é de origem do governo do Estado e, na condição de relator, o meu voto vai ser pela aprovação da matéria. Quero aqui explicar. O projeto de lei, na verdade, ele foi dado entrada em um outro projeto de lei, alguns anos atrás, pelo eminente deputado Mauro de Nadal. Mas o projeto foi aprovado e foi vetado, parte do projeto do deputado Mauro de Nadal foi vetado. Então, chegou-se ao acordo de que o próprio Poder Executivo devesse mandar para cá o projeto de lei naquilo que ele, o Poder Executivo, entendesse ser o melhor. E mandou, o projeto de lei chegou nesta casa, avoquei o projeto de lei e, o meu voto é pela aprovação da matéria. No entanto, eu quero aqui dizer a vocês que a proposição não importa o aumento de despesa pública, sendo compatível com as peças orçamentárias vigentes, apta desta feita a sua regulamentar tramitação legislativa. Impede destacar que a proposição envolga a linha-se ao disposto da lei federal alterada pela Lei nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, a qual prevê, abre aspas, altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contíguas às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. Em ocaso, inclusive, daquelas faixas de domínio que passam nas áreas urbanas dos municípios. Por fim, cumpro lembrar que a proposta seguirá, posteriormente, a Comissão de Transpósito e Desenvolvimento Urbano para oportuno debate quanto ao mérito naquela Comissão de Interesse Público da Normativa. Isto posto, o meu voto, então, senhores deputados, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo o que eu quero discutir, em votação. Deputado Silvio, deve com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu, se vossa silência tiver mais algumas informações, eu, resumidamente, consegui entender, mas quero crer que quando passa na área urbana de um município, uma rodovia estadual, se é que eu entendi, a delegação está para o município... Não, não necessariamente, não. O que existe, na maioria das vezes, deputado Silvio Drev, é que o município, querendo revitalizar a rodovia na área urbana, requer a municipalização, e o Estado assim o faz. Mas, na hora que ela fica municipal, quem toma conta da faixa do milho é o município. E aí é que é um problema grande, perfeito? E a lei está ajudando a regulamentar tudo isso. Ok. E outro aspecto também é no caso das concessões. Sim, evidentemente que aí entra na lei das concessões. Quando é como uma concessão, a iniciativa privada passa para a lei das concessões ou o regramento dito no edital de concessão. Ok. Obrigado, presidente. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, é em votação. Senhor deputado, se concorda, permanece como se encontra, aprovado. Senhores, também tem o projeto de lei de 008,4.0, barra 2021, que altera os artigos 1º e 3º da lei 16.664, de 2015, que autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba. É uma área de cerca de 12 mil metros quadrados, que o Estado quer doar para o município. Já tinha a lei de doação, mas está sendo feita uma modificação para regulamentar de vez por todas a área, tendo em vista que não houve possibilidade ainda, naquela época, de fazer a transferência da escritura. Então, esse projeto de lei só altera os artigos 1º e 3º da lei de doação de número 16.664, de 2015, é para a Prefeitura Municipal de Joaçaba. E o meu voto, senhores deputados, é pela aprovação da matéria da doação desse terreno do Estado para a Prefeitura de Joaçaba. Em discussão, não havendo que aqueles que eu tenho em votação, senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra, aprovado. Também vou fazer o relatório de voto à medida provisória de número 233, barra 20, que altera os artigos 3º, 4º e 12 da lei de 18.007, de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Em síntese, senhores deputados, a medida provisória 233, ela ampliou a vigência da lei alterada de 31 de dezembro de 2020, que foi outra medida provisória, com o objetivo de dar continuidade às medidas temporárias do combate ao Covid-19. Dependendo da exposição de motivos de número 40, barra 2020, subscrita pelo Secretário do Estado da Saúde, que as medidas se devem em razão do agravamento da situação da pandemia em nosso Estado nos últimos meses. Subsidiado pela manifestação favorável da Comissão de Constituição e Justiça, o plenário desta Casa deu para si pela admissibilidade, a medida provisória em tela, na sessão ordinária do dia 10 de março, em sequência vindo para esta comissão. O meu voto, no mérito dessa norma legislativa, em especial a preço, entendo que a prorrogação dos efeitos da lei 18.007 de 2020 é de grande importância, para o fim de manter o atendimento à saúde, enquanto perdurar a pandemia que estamos enfrentando. Razão pela qual não posso deixar de emitir o meu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria com a redação originalmente ou datada pelo Poder Executivo. O meu voto, então, é pela aprovação, fazendo o projeto de conversão e lei da medida provisória na forma original. É o meu voto. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, o senhor deputado concorre, permanece com o seu encontro aprovado. Passo a palavra ao eminente deputado Jerry Comper. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. Tenho dois projetos de lei para relatar. A primeira da nossa querida deputada Luciane Carminati, o 0482.9 de 2019, que institui o Programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto visa instituir o Programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada no dia 16 de março deste ano, 2021, a proposição foi aprovada por unanimidade na forma do parecer apresentado pelo relator da matéria. O projeto em encomendo prevê a criação de um programa de política de incentivo ao jovem agricultor, objetivando a permanência do jovem agricultor a partir dos 16 anos, a permanecer exercendo as atividades agrícolas em propriedades de seus pais ou até mesmo próprias, evitando, dessa forma, o êxodo rural. Expeitando o comando constitucional, disposto do artigo 123, inciso I, da Constituição do Estado, com fundamento nos regimentais do artigo 73, inciso II, 144, inciso II, 145, parte final do voto no âmbito desta Comissão de Finanças e tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei nº 0482.9, barra 2019, por entendê-lo compatível e adequado com as normas orçamentárias. Então, é pela admissibilidade, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação para o estirval, deputado G.R. Comper, ao projeto de lei nº 0482.9, barra 2019, da autoridade eminente do deputado Luciano Carminati. Tem discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhor deputados, concorda, permanece como se encontra aprovado. Vossa excelência, continua com a palavra. Deputado Bruno, se quis se manifestar? Não? Muito obrigado. Tenho o projeto 0188.6, barra 2020, de autoria do nosso deputado Paulo Roberto Eicel. Altera a lei nº 5.684, de 1980, que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e da outras providências. Esse projeto visa alterar as redações do parágrafo 2º do artigo 11 e das alíneas D e E do inciso 2º do artigo 12B, todos da lei de 5.684, de 9 de maio de 1980. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi realizada no dia 30 de junho de 2020, a proposição foi aprovada por unanimidade na forma do parecer apresentado pelo relator. Esse projeto prevê a expansão do desconto de 50% na aquisição de passe durante o período escolar para os alunos do ensino fundamental, médio, superior, de jovens e adultos ou da educação profissional e tecnológica, de instituições públicas ou privadas, bem como promover acesso gratuito de internet aos passageiros e parada em local adequado e seguro na falta de banheiros no veículo destinado ao transporte. No que tange aos aspectos orçamentais financeiros, colhe-se do parecer de Folhas 22 a 26, oriundo da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da manifestação, no sentido de que eventual custo de implementação dessas medidas seriam repassados aos usuários do serviço de transporte, de forma que não antevemos aumento de despesa pública, razão pela qual não haveria necessidade de manifestação desta diretoria. Ante o exposto com fundamento nos regimentos artigo 73, inciso 2º, 144, inciso 2º e 145, parte final, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei nº 0188.6 barra 2020, por entendê-lo compatível e adequado com as normas orçamentárias. Senhora, senhoras deputadas, senhores deputados, o eminente deputado GR Compre permite parecer favorável ao projeto de lei 0188.6 barra 2020 e de autoria do deputado Paulo Roberto Escio. Em discussão, deputado Bruno, com a palavra. Presidente, eu... Visto em gabinete para a deputada Ana, presidente. Já passa a palavra para a senhora. Primeiro deputado Bruno. A deputada Ana, ela foi mais rápida que eu, então ela também pediu, eu também quero vistas, principalmente porque me preocupa um pouco que esses aumentos de passagens, quando eles são calculados, eles sempre usam como argumento as gratuidades que nós criamos ou que o Executivo cria. Então, essas gratuidades têm que ser muito bem pensadas se nós vamos concedê-las ou não, porque elas podem justificar aumentos futuros. Não existe almoço grátis. O que acontece com essas gratuidades é que existe um subsídio cruzado. Aquele que paga a passagem acaba pagando mais caro por aquele que não paga a passagem. Esse recurso sai de algum lugar. Também me preocupa um pouco aqui nesse projeto é que ele estende o Wi-Fi para todos os ônibus. Ou seja, é uma estrutura a mais que não necessariamente a frota disponível hoje contém essa estrutura. Então, eu peço vistas para que a gente possa estudar um pouquinho mais a atenção a essa situação. Muito obrigado. Com a palavra, deputada Ana Campagnolo. Deputada Ana. Apenas para solicitar a vista, senhor presidente. Vista em gabinete. Deputada Ana Campagnolo, deputado Bruno Souza, do projeto de lei 0188.6 barra 2020. Deputado Bruno, vossa excelência tem a palavra. Não, presidente, na verdade, eu tenho apenas uma devolução de vistas. Eu peço para fazer ao final, se for possível. Passa para o final. Deputado Sargento Lima, vossa excelência com a palavra. Muito bom dia, presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu tenho um voto visto ao projeto de lei nº 277.6 de 2020, de autoria do deputado Fernando Kreling, que dispõe sobre o programa de energia e saúde, inclusão social e adota outras providências. Em síntese, a diretoria do Tesouro Estadual, a DIT, nas páginas eletrônicas, lá de 9 a 10, se posiciona pelo arquivamento do referido projeto de lei, sob o entendimento de que a proposta em tela pretende a vinculação integral de receita patrimonial para o pagamento de faturas de energia elétrica de hospitais municipais filantrópicos, bem como os da Fundação Catarinense de Esporte, nesse estado. Não vou ler todo o parecer dela. Na sequência, isso já lá na Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, a proposição aportou nesta comissão, e foi o deputado Jerry Comper, designado pela sua relatoria, manifestando o relatório e voto pela aprovação da matéria, lá nas páginas 27 e 29, cuja deliberação foi sobrestada em razão de pedidos de vista. Nesse contexto, peço vênia para divergir do entendimento do relator, que o almejado programa não provocará aumento de despesa pública, tampouco de que seja compatível com as peças orçamentárias visentes de vista que corraboram as razões lançadas pelo SEF nas páginas 9 até 16 dos autos eletrônicos. Isso porque das manifestações escolhidas restou claro pela SEF, que identifica na proposta em análise a criação de despesa pública e a incompatibilidade com a lei de responsabilidade fiscal. Observe-se nas manifestações transcritas que os núcleos técnicos do sistema financeiro orçamentário emitiram posicionamentos contrários ao projeto de lei, o primeiro em função já da elevada vinculação de receitas, o segundo em função de que a receita patrimonial, que é alvo do projeto, já está alocada no pagamento da dívida pública. Apesar de acertadas com motivos que seriam suficientes à rejeição para propostas e manifestações, deixaram de apontar o provável infringência às disposições da lei complementar 101 de 2020, da lei de responsabilidade fiscal. De fato, ao vincular receitas na forma pretengida, o projeto acabará por criar novas despesas para o Estado, levando a incidências dos artigos 16 e 17 da LRF. Assim, o projeto somente será compatível com a lei de responsabilidade fiscal se for apresentada estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício de que as despesas nelas contidas devam entrar, no subsequente, a demonstração da origem dos recursos destinados ao custeio. O projeto ainda deverá estar acompanhado de comprovação de que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão a meta dos resultados fiscais. Desse modo, com a devida venda, entendo que a proposição não guarda conformidade com o orçamento estadual vigente, bem como possui vício de inconstitucionalidade material, vez que por sua criação de uma política pública de inclusão social sem a obrigatória e específica alocação de recursos da lei orçamentar anual na LOA, e afronta o enunciado no artigo 123 da Constituição. Ante o exposto, voto no âmbito desta Comissão em Finanças e Tributação pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 277.6-2020. Esse é o voto visto, senhor presidente. Senhoras e deputadas, senhores deputados. O deputado Sargento Lima emite voto visto ao projeto de lei 0277.6-2020, em que é autor do projeto o deputado Fernando Krelin. O relator da matéria é o deputado Jerry Comper. Sua excelência, quando emitiu o seu relatório de voto, fez pela aprovação da matéria. Deputado Sargento Lima, eu vou consultar o relator se mantém o seu voto. Se o deputado Jerry mantiver o seu voto, sou obrigado a colocar em discussão o voto do deputado Jerry e, posterior, votação. Se for aprovado, o voto visto de vossa excelência fica prejudicado. Se for rejeitado o relatório e voto do deputado Jerry, vou abrir a discussão do voto visto de vossa excelência e depois votação. Consulto, deputado Jerry. Vossa excelência, mantém o seu voto ou acarta o voto visto do deputado Sargento Lima? Mantenho o meu. Mantido o voto do deputado Jerry Comper, coloco em discussão o relatório e o voto do deputado Jerry Comper, que é pela aprovação da matéria do projeto de lei 0277.6, barra 2020. Não havendo quem queira discutir, em votação. Seu deputado concópio, permaneça como se encontra aprovado com os votos contrários do deputado Bruno Souza e do deputado Sargento Lima. Fica, portanto, prejudicado o voto visto do deputado Sargento Lima. Deputada Ana Campanholo, vossa excelência, com a palavra. Senhor presidente, posso pedir para ser a última a relatar? Vamos, vamos. Mas já temos o deputado Bruno na fila. Mas não tem problema. O meu é só uma devolução. Não, não tem problema. Vossa excelência, fique tranquila. Deputada Marlene Fling, vossa excelência, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu tenho para relatar dois projetos. Primeiro, o projeto de lei número 012.5, 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a escolha do dia do vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no Estado de Santa Catarina. Trata-se de um projeto de lei, de autoria do deputado Jair Mioto, e que está redigido da seguinte forma. Artigo 1º, o consumidor de energia elétrica em imóveis residenciais no Estado de Santa Catarina fica facultada a escolha do dia do vencimento da fatura. Artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de doações orçamentárias, dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. E artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Consoante à justificativa apresentada pelo autor, páginas 2 dos autos eletrônicos. O presente projeto de lei tem como objetivo, claro, facultar ao consumidor de imóvel residencial a escolha de dia, vencimento da fatura, do fornecimento de energia elétrica. Ainda que sejam oferecidas opções de dias de vencimento, por diversas vezes não se encaixam na realidade financeira do consumidor, ficando este preso a uma data específica e inadequada para seus gastos, deverá arcar com juros e multas que poderiam ser evitados. Anoto que no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, foi admitido, páginas 27 a 31, o prosseguimento da tramitação processual determinada pelo primeiro secretário da mesa para presente proposta legislativa. Na sequência, o projeto veio para essa comissão e eu fui designada relatora. Meu voto é o que segue. A Comissão de Finanças e Tributação compete pronunciar-se acerca dos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade. Ou adequação com o PPA, o Plano Pluriano Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual nos termos dos artigos 73, inciso segundo, 144 segundo e 209 segundo, todos os regimentos internos dessa casa. Da análise afeta esse colegiado, constata-se que a proposição em tela não impacta as finanças públicas, visto que não cria e não aumenta despesas, tampouco reduz receitas do Estado. Ante o exposto, vez que superada a análise de juridicidade da proposição no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, voto com fundamento nos artigos 73, 2, 144, 2, 146, 1, 149, parágrafo único e 209, 2 da Realese, no âmbito dessa Comissão de Finanças de Tributação, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0012.5, 2020, como determina o despacho inicial do primeiro secretário da mesa. Senhoras deputadas, senhores deputados, eminente deputada Marlene Frenge, emite relatório e voto que é pela aprovação do projeto de lei PL 012.5, 2020, da autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no estado de Santa Catarina. Em discussão, deputado Silvio Zé, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Esse projeto de lei, teoricamente, ele é interessante, mas eu não entendi como que vai funcionar na prática. O cliente, ou seja, o usuário, vai poder optar sem comunicar à empresa, vai ter que fazer uma consulta para a empresa, porque cada um pode escolher o dia que quiser, pelo que eu entendi. Mas isso, teoricamente, porque na prática eu não entendi, senhor presidente. como que vai funcionar? Eu não sei se a deputada Marlene, que foi relatora, tem essas informações, se esses critérios estão estabelecidos no projeto ou apenas ele autoriza a fazer. É, o projeto, na verdade, só autoriza. Aí vai ter que ser uma decisão da empresa que vai ter que regulamentar e colocar em prática. Só a título de informação também, presidente, ao que me consta, hoje a empresa já oferece até, no mínimo, seis datas, seis escolhas. A gente estaria ampliando para 30 ou 31, é isso? É isso aí. Eu não sei se não cabe aqui uma consulta à Selesc para ver essa operacionalização que o deputado Silvio sugere, pergunta. Talvez a Selesc possa dizer como operacionaliza isso. Mas aí seria na comissão de mérito, não é? Sras. deputados, Srs. deputados, o projeto de lei encabeçado pelo deputado Jair Mioto é um projeto bem simples. Ele simplesmente, no artigo 1º, diz que ao consumidor de energia elétrica e imóveis residenciais do Estado de Santa Catarina fica facultada a escolha do dia de vencimento da fatura. Se nós olharmos a justificativa, ele diz que o consumidor fica obrigado a quitar a dívida numa data pré-determinada pela empresa, pela concessionária de energia elétrica. O que ele diz é que dá-se a liberdade do consumidor escolher a data para que ele possa escolher a data que possivelmente ele terá recurso para pagar a fatura. não incorrendo em atraso e, por consequência, em juro ou multa por atraso. Então, esse é o objetivo principal do projeto do deputado Jair Mioto. Mas, senhor presidente, se o cliente tem esta, vamos dizer, liberdade, vamos dizer assim, num mês ele pode ter uma data, no outro mês ele pode ter outra data? Essas dúvidas que eu tenho que a empresa vai assimilar isso, porque ela também tem um cronograma tanto de receita quanto desembolso. Então, estou me colocando agora no lugar da empresa, se eu estivesse lá gerindo, como é que faria isso? Então, há algumas dúvidas nisso. Vossa Excelência tem razão. Talvez, no meu entendimento, o deputado Silvio Saúl, o maior juízo, o projeto é bom, é meritório. Vai ao encontro do desejo do consumidor. Até porque hoje nós vivemos uma dificuldade financeira sem preceder na história de Santa Catarina e do Brasil. Talvez, deputada Marlene, nós retirarmos de pauta, conversarmos com o deputado Jair Mioto e fazer uma regra. Primeiro, a primeira regra qual é? Ele fixar um período. Ele fez aquela escolha, por tanto tempo ele não vai poder mudar. E, segundo, uma regra de transição. Até porque, se toda a população que tiver conta residencial mudar de uma única vez, pode haver um desencaixe da finança das empresas sem precedentes. Talvez escolhendo por data de aniversário. Quem faz aniversário no meio de janeiro pode escolher o período de um ano. Depois, quem faz no fevereiro pode escolher. E assim sucessivamente para poder a empresa, ao longo do tempo, se adequando. Mas o projeto é interessante, é bom para a população, não tenho dúvida nenhuma. Talvez, vossa excelência concordar. Então, eu peço a retirada de pauta e também eu já peço uma diligência para a Celesc também. Embora eu acho que não seja aqui o âmbito dessa discussão, mas, enfim, eu peço a retirada. Mas solicita, vossa excelência, que primeiro converse com o autor da matéria. Eu acredito que foi diligenciado já a Celesc já. Não foi? É verdade, é verdade. Já foi? Está certo. Então, peço a retirada de pauta. E eu, para conversar com o autor. Já foi diligenciada a Celesc e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, também como a Aresc. Perfeito? Mas é interessante, vossa excelência, conversar com o autor. Retirada de pauta, faça a devolução à relatora para que possa conversar com o deputado Jair Mioto. Deputada Marlene, vossa excelência, tem mais um projeto. Tenho mais um, que é o projeto de lei número 0233.5 de 2020, autoria do deputado Felipe Estevam. Cuida-se do projeto de lei de iniciativa do deputado Felipe Estevam, que busca estabelecer medidas para garantir e preservar a vida dos profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em caso de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças infectocontagiosas, em especial a pandemia da Covid-19. Da justificação do autor à proposição, eu transcrevo o que segue. O controle frequente do possível contágio dos profissionais citados na presente proposição visa garantir a segurança daqueles que não podem parar suas atividades por serem consideradas essenciais, que arriscam a sua própria vida e a saúde de seus familiares para que outras tantas vidas sejam preservadas. Além disso, cresce a cada dia o contágio pela Covid-19 entre os profissionais considerados essenciais, o que torna extremamente relevante que esses profissionais que podem ser assintomáticos e, portanto, vetores de transmissão, tenham prioridade na testagem para a Covid-19, não apenas para garantir suas vidas, mas para garantir que esses mesmos profissionais não corram o risco de contaminar pessoas sadias que procuram atendimento nas unidades de saúde do Estado. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que preliminarmente aprovou, na forma do artigo 71, diligenciamento por intermédio da Casa Civil à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e à Procuradoria-Geral do Estado para que se manifestassem sobre a matéria. Em resposta a essa diligência, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil, a Secretaria de Estado da Saúde e a Defesa Civil manifestaram-se favoráveis à continuidade da tramitação do projeto de lei em questão. Entretanto, por sua vez, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina entendeu pelo arquivamento do projeto, na medida em que não traz inovação e, portanto, não atende ao interesse público, segundo eles. Destacando ainda que, um, a proposta não especifica em seu artigo segundo quais medidas devem ser adotadas, delegando assim a responsabilidade para os órgãos competentes. Dois, a realização de testes de diagnóstico previsto no artigo terceiro já são realizados regularmente pelas autoridades de saúde e vigilância sanitária. Por fim, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa não se opôs ao referido projeto de lei, vez que atende ao interesse público, ressalvando, todavia, que devem ser observados os impactos financeiros da medida pretendida. Em seguida, a matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ, nos termos do parecer da deputada Ana Campagnolo, com a emenda modificativa apresentada com fim de atender às solicitações dos órgãos consultados para ampliar o rol constante do artigo primeiro, incluindo também os bioquímicos, os agentes da defesa civil e os profissionais que atuam em laboratórios. Na sequência, a matéria foi encaminhada para essa comissão e foi designada a relatora. O meu voto. Da análise da proposição nessa comissão, há que se observar o que preceituam os incisos segundo e décimo segundo do artigo 73, combinado com o inciso segundo do artigo 144 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importam diminuição da receita ou aumento da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Pois bem, uma vez superadas as questões de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça, passo à análise quanto à compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da proposição em pauta. Inicialmente, eu observo que está em vigor a Lei Nacional nº 14.023, de 8 de julho de 2020, que adota medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Além disso, no âmbito estadual, destaco a Lei nº 17.960, de 20 de julho de 2020, que estabelece prioridade de atendimento aos profissionais de saúde na destinação de equipamentos de proteção individual, EPIs, e na testagem da Covid-19, enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 18.332, de 20 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em Santa Catarina, para fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante destacar o que trata o inciso 3º, do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Complementar, nº 101, 2000. Vejamos, artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do Decreto Legislativo, em parte, ou na integralidade do território nacional, enquanto perdurar a situação, além de previsto nos incisos 1º e 2º do Caput. Serão afastadas as condições e as vedações previstas nos artigos 14, 16 e 17 dessa Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício à criação ou aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Nesse sentido, percebe-se, de fato, que o Poder Executivo já determinou as medidas de biosseguranças e sanitárias relacionadas à Covid-19 e, consequentemente, já existem recursos públicos destinados para esse fim, não havendo, portanto, o que se falar em aumento de despesa pública. Com relação à emenda modificativa apresentada, entendo que merece prosperar, pois visa atender às solicitações da Secretaria de Estado da Saúde e da Defesa Civil para incluir gama maior e mais específica de profissionais que são mais vulneráveis ao contágio pela Covid-19, em razão de atuarem na linha de frente do combate à pandemia, quais sejam os bioquímicos e os agentes da Defesa Civil e profissionais que atuem em laboratórios. Dessa forma, verifique que a proposição não importa em aumento de despesa pública e é compatível com a peça orçamentária vigente, estando, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Pelo exposto em atenção aos artigos 73, inciso 2º, 9º e 12º, 144, inciso 2º e artigos 145, caput 209, inciso 2º do Regimento Interno desse Poder, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei 0233.5 de 2020. A eminente deputada Marlene Frenger emite relatório e voto ao Projeto de Lei 0233.5 de 2020, em que é autônomo também, eminente deputado Felipe Estevam, e o seu relatório e voto é pela aprovação da matéria, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concorrem, como se encontram? Aprovado. Deputado, voto, desculpe. Aprovado com os votos contrários, deputado Bruno Souza, deputado Sargento Lima. Deputada Ana Campanholo, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor Presidente, eu tenho apenas um projeto de devolução de vista, que é o número 248.1 de 2020, da autoria do deputado Maurício Cudilac, que altera a lei do Fundo Social, e eu gostaria de devolver sem manifestação. Vossa Excelência devolve sem manifestação, é isso? Isso mesmo. Havendo a devolução por parte da eminente deputada Ana Campanholo ao projeto de lei de número 0248.1, barra 2020, em que autou o deputado Maurício Cudilac, que altera o artigo 1º da Lei nº 13.334, de 2005, e que instituiu o Fundo Social, destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social, na forma do artigo 204 da Constituição Federal, estabelece outras providências. O relator da matéria, no âmbito interno desta comissão, é o eminente deputado Silvio Dreiv, que, Sua Excelência, emitiu o seu relatório e voto, que é pela rejeição da matéria. Em discussão, o relatório e voto, deputado Silvio Dreiv, não havendo o que é que discutir em votação. Presidente. Deputada Luciana Carminati, com a palavra. Eu quero só fazer uma observação em relação a esse projeto, que ele trata, na verdade, da destinação de 15%, é isso, com relação a cada fundação. A Santur não é uma fundação, ela é uma autarquia. Sim, autarquia. Isso. No entanto, nós acabamos de votar um projeto de lei com relação à Selesc, também destinando recursos para o esporte. Então, aqui tem contradições, né? Confesso que eu tenho dúvida em relação ao meu voto. Então, eu vou pedir vista para analisar melhor essa matéria, em função de que nós não podemos ser incoerentes em relação ao voto. Deputada Luciana Carminati, nós, o deputado Silvio, já fez o relatório de voto, foi aberto a período de vistas e não há mais condição. A não ser que o próprio relator da matéria, o deputado Silvio, peça para tirar de pauta. É, senhor presidente, antes de fazer isso, eu posso tomar essa iniciativa de tirar de pauta, mas só queria esclarecer o seguinte. Foi um estudo muito profundo e foi feito por técnicos. E qual é a constatação do jeito que está o projeto? Não sei se haja alguma modificação. Que, como foi feito, ele altera, inclusive, os percentuais da educação, da saúde, dos poderes, seja do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia, entre outros, como altera também esses recursos em relação aos municípios. Então, tem uma série de consequências que, se não for feito na época do orçamento, alterar agora, durante o ano, é muito difícil porque vai ter essas interferências. Então, por conta disso, é que eu tomei a iniciativa de me basear exatamente no levantamento, no relatório técnico. Eu não tomei por base ou por informação qualquer outro argumento para levar em conta. E, senhor presidente, se V. Exª permitir, até para que a deputada Luciana também possa se aprofundar, e V. Exª tem razão, muitas vezes nós aprovamos um projeto e deixamos outro, ou rejeitamos, mas que ele tenha uma certa semelhança. Como eu não conheço com profundidade técnica o projeto que nós apoiamos, que, no caso da Selesc, já se trata de uma empresa, apesar de ela ser de economia mista, mas é uma empresa, e se fala aqui nesse projeto da inclusão do social, que hoje vai para, estou falando agora do projeto de lei do Fernando Clearing, que os recursos estão indo para uma fonte, ou seja, para a fonte 100, e que não está definido, apenas ele vai para esse caixa, pode ter semelhança, mas quero que já há uma diferença. Então, presidente, se V. Exª nos conceder a retirada de pauta, eu permito que a deputada Luciana possa também estudar e verificar com mais profundidade. Srs. deputados, Srs. deputados, com a quiescência do relator deputado Silvio, fica retirado de pauta o projeto de lei do número 0248.1 barra 2020. Deputado Bruno Souza, V. Exª com a palavra. Presidente, eu tenho em minhas mãos um voto de vista ao PL 95.2 2020. Entretanto, eu gostaria muito de solicitar ao presidente, já que esse projeto foi relatado na sessão passada, se eu podia lhe solicitar mais uma semana para poder formar e apresentar o voto de vista. Estou também pensando que algumas diligências a mais são necessárias. Então, talvez seja um bom caminho, se me permitirem, se essa comissão me permitir fazer, me darem mais uma semana para que eu possa apresentar o voto de vista. Deputado Bruno, com certeza eu ia fazer a devolução para a V. Exª, porque acho que, de uma forma equivocada, a V. Exª não apresentou o voto de vista em um parecer ao projeto de lei. Então, de qualquer forma, eu ia devolver a V. Exª para fazer a devida retificação do seu parecer. Mas, ao que me parece, também quer fazer uso da parada da deputada Marlene. É isso, deputada Marlene? Eu também gostaria de solicitar retirado de pauta para poder estudar com mais profundidade, por formas procuradas também... Me pediu também a deputada Luciane Carminati. Eu acho que é coerente a preocupação do deputado Bruno, deputada Marlene. É uma matéria bem complexa. Por um lado, nós sabemos a importância do profissional. Queremos que tenha, assim como o médico, o enfermeiro. No entanto, precisa dialogar como é que a gente viabiliza a estrutura financeira para dar conta disso, justamente porque nós estamos em uma comissão de finanças. Então, acho que a gente precisa... Não é rejeitar ou aprovar, mas quais as condições objetivas para isso? Acho que mais uma semana não prejudica ninguém. Senhor deputado, está retirado de pauta. Senhoras deputadas, senhores deputados, não havendo mais nada a deliberar, é dopre encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para o próximo dia útil do mês de abril ainda. Muito obrigado e um bom dia para todos. Bom dia, um abraço. Bom dia, um abraço. Obrigado.